Música Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ele pode salvar vossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados, porém, foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs, Nós estamos acompanhando o Evangelho de São Mateus, o capítulo 13, onde nós escutamos as parábolas de Jesus. Só para nós recordarmos o Evangelho de São Mateus, ele tem um sermão e quatro discursos. O sermão da montanha, o discurso missionário, onde Jesus envia os discípulos, os discípulos voltam, falando tudo o que foi feito. Começa as parábolas, né? Os capítulos das parábolas. Se eu não me engano, vai até o capítulo décimo sétimo. Depois, o discurso eclesiológico. E por fim, um discurso escatológico. Essa é a estrutura do Evangelho de São Mateus. E nós estamos, desde a metade da semana, mais ou menos, já escutando o Evangelho, o capítulo 13, onde Jesus começa a falar em parábolas. E nós, para entendermos as parábolas, nós temos que ver que Jesus é muito paciente para conosco. Ele poderia muito bem revelar as coisas em um instante, mas nós não conhecemos as coisas em um instante. O conhecimento do ser humano se dá gradativamente. é interessante quando nós olhamos este conhecimento quando uma mãe ou um pai tem o seu primeiro filho. É o desespero total. Não sabe o que tem que fazer. Mas, aos poucos, eles vão tendo conhecimento e vai sabendo como lidar com a criança. Sabe quando a criança está chorando por fome, a criança está chorando por dor ou se a criança está chorando por manha. Aos poucos, eles vão tendo esse conhecimento. Os anjos é diferente. As coisas naturais, eles conhecem de uma vez por todas. As coisas do ser humano, as coisas naturais, os anjos conhecem. Mas nós, como crianças que precisam serem ensinadas constantemente, Jesus, então, Ele fala em parábolas. E depois de ter terminado a parábola do semeador, que o semeador semeou a palavra dele, a palavra nos corações, nos terrenos, Jesus vai e agora conta outra parábola. A parábola do joio e do trigo. Creio que todos que estão aqui, que estão acompanhando, já ouviu uma ou duas ou até mesmo várias vezes esta parábola. E o entendimento é sempre o mesmo. O trigo é aquele, o joio é aquele que deve ser arrancado e o trigo é o fruto que nós precisamos dar. mas uma das coisas que nós às vezes esquecemos de olhar para esta parábola é a paciência do dono. Sim, por nós mesmos, se nós fôssemos os donos, a gente falava arranca tudo. Arranca tudo porque já está tudo estragado, então não tem trigo, não vai ter nada este ano. Mas é tão belo ver a paciência do dono com o seu campo. Diz, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo e de fato a boa semente foi semeada. Foi semeada e cada semente somos nós. e aí nós poderíamos fazer uma analogia primeiramente não somente externo mas primeiro a analogia do trigo e do joio com a nossa vida e principalmente a nossa vida espiritual porque se a boa semente foi gerada foi semeada dentro de nós o que aconteceu para nós teremos o joio. Mas se lembrarmos se a semente que foi semeada ela é boa e ela é do início o primeiro joio que nós vimos foi a serpente seduzindo Eva. O primeiro joio na nossa história é a tentação com o pecado. e nós sabemos muito bem de que uma coisa é as inclinações e as nossas imperfeições que são os joios pecado não é o joio pecado a gente corta tudo de uma vez mas as nossas imperfeições ainda Jesus deixa para que nós crescemos nas virtudes porque como nós seríamos virtuosos como nós alcançaríamos a virtude da paciência da humildade a não ser sofrendo a não ser labutando diariamente então nesse primeiro aspecto de ver a parábola do joio e do trigo é ver de que o joio também está dentro de nós o joio fica ali querendo ter cada vez mais espaço e o senhor bondosamente permite que nós ainda continuamos a sofrer com algumas coisas dentro da nossa casa eu ao preparar a humilia rezando e eu via que Deus aos poucos na sua divina providência ele vai agindo quando nós esperamos realmente não caímos na desesperança hoje o padre está rezando bem-aventurada a Virgem Maria mãe da esperança por esse título para que nós não caiamos na desesperança antes de eu entrar no seminário minha mãe não era da igreja católica minha mãe se dizia evangélica mas também nem ia mais em uma das igrejas e a intenção do filho futuro padre era que os pais participassem né que voltasse porque eles olham as pessoas olham e vão falar nossa que bom seus pais te deram educação católica deram mas depois se desviaram um pouco e no meu primeiro ano eu queria que o joio fosse arrancado tudo de uma vez da vida dos meus familiares e eu queria porque queria que minha mãe se tornasse católica né e lembro que o meu confessor falava José Tiago tenha calma tudo no seu tempo e isso vai inquietando o coração mas nós vamos ver que o trigo ele vai crescendo junto com o joio e uma hora o trigo vai se sobressair do joio foram seis anos dentro do seminário quando eu fui ordenar diácono os meus pais voltaram participar da miss voltaram a se confessar e comungar mas foram seis anos e aí eu vi que a graça de Deus agia quando eu me entregava e assim nós vamos vendo de que o joio ele está também dentro de nós porque nós queremos tudo a questão imediatamente o que tantas pessoas aparecem no confessionário e também para ser atendida fala padre eu estou num desânimo não quero mais caminhar mas calma vamos lá perseverança força vamos continuar a caminhada não está nada perdido mas padre eu não estou progredindo em nada calma vamos dar os passos esperar na Virgem Maria esperar nos anjos continue a caminhar porque se o dono do campo falasse não tem mais jeito vamos cortar tudo não existiria nenhum trigo então nós temos que olhar para a nossa vida como essa batalha de joio e trigo mas caminhar perseverante porque muitos estão deixando a igreja porque não querem mais perseverar lembremos a a frase né um trecho do evangelho se eu não me engano de São Mateus aquele que perseverar até o fim será salvo não é perseverar até o final de semana não é perseverar somente até o final do mês quem perseverar até o fim quem lutar até o fim contra as suas imperfeições será salvo e vai ver as virtudes que se tem confiando em si não confiando na Virgem Maria confiando na graça de Deus confiando na ação do anjo da guarda então essa primeira luta que nós temos que fazer de não cairmos na desesperança tantos de nós creio que já viram né vídeos e a colocaram na velocidade dois assim para passar rápido e nós queremos que a nossa vida espiritual também seja assim que passe de um dia para o outro mas olhemos para a parábola do joio e do trigo e a bondade do dono do campo deixar que cresça os dois no final nós iremos ceifar um e será colocado no celeiro e o outro será amarrado e jogado no fogo para ser queimado e da mesma forma que nós caminhamos perseverante né esperando com o auxílio da Virgem Maria nós também esperamos que os outros também se convertam o padre disse o exemplo dos meus pais porque eu esperava em Deus que eles se convertesse porque por mim acho que eles não iam fazer nada mas eu esperava em Deus e da mesma forma de que um dia nós fomos joios dentro da igreja nós temos que rezar perseverantemente para que aqueles que são joios deixem de ser joio e se torne trigo como o primeiro ponto foi de que dentro de nós tem essa luta de joio e trigo dentro da igreja também existe esta luta entre joio e o trigo e a nossa tendência é falar olha esse daqui não presta vamos cortar logo ele da igreja esse daqui não está se convertendo abandona ele não nós temos que rezar e confiar de que eles também podem se tornar trigo e com a graça de Deus vão se tornar por isso recorremos a Santa Virgem Maria Mãe da Esperança recorremos a nosso Pai Senhor São José para que o nosso caminho seja trilhado segundo a vontade de Deus para que nós consigamos dar os verdadeiros frutos que ele tanto deseja louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo o amante 거예요 amante Mãe de Deus A CIDADE NO BRASIL